Nós vamos conhecer agora Kátia Oliveira. Ela é mais um talento que vai participar das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Convocada para a seleção sub-17 de futebol, Kátia nunca vestiu a camisa amarela. Um acidente a deixou paraplégica e a forçou a mudar de vida. Mas ela não desistiu. Começou a praticar outro esporte e em três anos foi campeã para a Pan-Americana e ganhou no ano passado o título de atleta do ano. O sonho agora é ganhar uma medalha paralímpica. Quando eu falo que sou um atleta, quem não me conhece assusta um pouco, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento de atleta paralímpico, né? Sempre fui apaixonada pelo esporte. Igual antes do tênis de mesa, antes de um acidente, eu jogava futebol. Hoje o tênis de mesa, ele trouxe o meu sonho de novo, que é participar de uns Jogos Paralímpicos e defender meu país. A gente está treinando praticamente oito horas por dia. Entre mesa, físico, fisioterapia, passa com o psicólogo também, porque tem que tratar a cabeça também. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Mas se não tiver uma cabeça focada, eu acho difícil. Todo atleta quer uma tão sonhada medalha nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas. E ainda mais sendo em casa. Na arquibancada não tem pessoas estranhas. Tem as pessoas do seu país, brasileiros, ali, torcendo para você. Esse foi sempre o meu maior sonho. Então, tênis de mesa, hoje eu falo que é tudo na minha vida. Não sei viver sem. Me apaixonei, literalmente, por ele. Faltam 25 dias para os Jogos Olímpicos e 58 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! NBR, somos todos Brasil!